Você com certeza já ouviu falar a respeito dos lobisomens, ou também conhecido como o Homem Lobo. A criatura que na noite de lua cheia se transformaria em um monstro, capaz de devorar as crianças e atacar as cidades. Não é de hoje que esse monstro atormenta a humanidade. Existem vários relatos de pessoas que viram e foram atacadas pelos lobisomens. E é justamente isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Relatos de lobisomens brasileiros. É galera, pro vídeo de hoje selecionamos os lobisomens do Brasil. Então se você ainda não é inscrito, clica aí nesse botãozinho vermelho pra se inscrever. E se você é um fotinho, é claro, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Essa é a tradição pra começar o vídeo. Se inscreveu, deixou o joinha? Tá tudo certo. Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, uuuh, eu sou o Daniel Moulo. Antes de tudo pra esse vídeo, nós selecionamos os melhores casos de lobisomens que aconteceram aqui no Brasil. Existem relatos de lobisomens no mundo inteiro. Mas acredito que seja mais interessante as histórias que aconteceram aqui no nosso país. Sem enrolação então, vamos começar com o lobisomens de São Cepé. Lá em São Cepé do Rio Grande do Sul, os moradores temem a sexta-feira 13. Além de sexta-feira 13 estar ligado com lances de azar, E são justamente esses dias em São Cepé que o temido lobisomem estaria solta. Em uma sexta-feira 13 galera, uma vítima de 20 anos registrou uma ocorrência na delegacia. Segundo a polícia civil, Kelly Martins Becker afirma ter sido atacada por um bicho que parecia uma espécie de cachorro grande. E o bicho ainda ficava em pé, como se fosse um ser humano, tá ligado? Kelly chegou a fazer um rascunho para descrever a criatura que atacou. Nossa, e como vocês podem ver, parece mesmo lobisomem. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a criatura medonha teria arranhado o rosto da moça e seus braços também. A polícia suspeitou um pouco da história de Kelly, pois os arranhões poderiam ter sido causados por uma outra pessoa. Então, para descobrir se a história dela era verdadeira, a polícia resolveu fazer um exame de corpo de delito. Com os exames, esses ataques foram confirmados. Realmente algumas garras estranhas tinham ferido a moça. E até hoje o crime continua sendo um mistério. O Lobisomem de Itauá Moradores da zona rural de Itauá, no Ceará, ficaram assustados ao perceberem que suas ovelhas estavam sendo roubadas das suas casas e suas fazendas. Alguém ou alguma coisa estava arrombando as fazendas e roubando seus gados. Esses casos de roubos foram registrados na delegacia da cidade. E a polícia civil foi atrás de investigar o caso. E segundo uma testemunha, ela disse ter visto um homem metade homem, metade lobo. E a mulher ainda disse para a polícia que ela viu essa criatura em uma noite de lua cheia. Uma outra testemunha, um garoto de 12 anos, também afirmou aos policiais ter visto uma criatura semelhante, isso perto da sua casa. Ambos descreveram a criatura como uma criatura medonha, grotesca e que tinha um cheiro muito forte. Além de ser metade homem e metade lobo. O delegado regional Marco Sandro disse através de um comunicado que acreditava que esse lobisomem seria uma pessoa usando uma máscara para assustar os moradores. Pois lá nessa região de Itauá, os moradores acreditam muito nessas histórias. Na cidade o caso já foi registrado como o mistério da meia noite. Pois duas pessoas já foram até a delegacia prestar queixa contra o lobisomem de Itauá. Lobisomem de Jacarezinho Na cidade de Jacarezinho, no Paraná, diversas pessoas já relataram ter ficado cara a cara com o lobisomem. Um certo dia, por volta das duas horas da manhã, duas garotas estavam conversando na rua em frente às suas casas. Quando do nada elas ouviram um som estranho e viraram para ver o que era. Quando se viraram e olharam para a direção do barulho, se depararam com uma criatura toda medonha e estranha. Elas imediatamente entraram para dentro das suas casas, sem saber o que era aquilo, se era um monstro, se era um bandido. Mas os cachorros que estavam em casa não paravam de latir em direção à porta. Não foram só essas duas meninas que viram esse bicho. Outros moradores da rua também viram uma criatura estranha passando ali. Segundo relatos, o bicho foi descrito como um cachorro bem grande, com a cara toda preta. Essa história ganhou tanta repercussão, que na época virou até matéria na televisão local. Lobisomem de Piripiri Vários moradores relataram ter encontrado uma criatura muito semelhante a um lobisomem. E isso lá no bairro Prado de Piripiri. Não é a primeira vez que acontece isso em Piripiri. E dessa vez as testemunhas contaram algo aterrorizante. Segundo o relato do Piripiri Repórter, um jornal local, as pessoas estavam dentro de suas casas, tranquilas, quando ouviram um barulho muito estranho, muito parecido com o uivo de um lobo. E depois do uivo foram ouvidos vários barulhos de batidas nas janelas. Como se alguma coisa quisesse entrar na casa. Os moradores ficaram assustados e ao mesmo tempo curiosos. Quem estaria uivando? Quem estaria batendo na janela? Seria um assaltante? Seria um bicho? Um morador curioso colocou a cara na janela e conseguiu ver um bicho muito parecido com um lobisomem correndo. Como se fosse uma espécie de lobo meio urso, sei lá. Conforme a descrição, ele tinha 1,45m, não era tão grande, mas muito peludo. Ele não tinha roupa, ele era bem forte. E ele andava de forma estranha. Não sabemos se essa história é verdade ou não, mas até hoje os moradores do bairro de Prado morrem de medo só de ouvir a palavra lobisomem. A CIDADE DOS LOBISOMENS Vamos agora para o interior de São Paulo. Uma cidade onde teve tanto avistamento e tanto relato de lobisomem, que foi apelidada de CIDADE DOS LOBISOMENS. Estamos falando da cidade de Joanópolis, que fica a 115km de São Paulo. Um dos relatos mais curiosos contam que dois policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Quando os policiais chegaram na casa do casal para separar a briga, eles olharam pela janela e viram o homem se transformando em um lobisomem. Dessa vez não foram pessoas até a delegacia para fazer a ocorrência do lobisomem. Os próprios policiais viram o homem transformando em lobisomem. Tava loucão de pedra e rosquinha e café. Esse fato, pessoal, foi registrado em um boletim de ocorrência. Porém, a delegacia não deu muita atenção a este caso, que acabou sumindo. E os policiais envolvidos que viram a criatura foram proibidos de tocar no assunto. Mas Joanópolis, galera, é a cidade dos lobisomens. Moradores da cidade deixaram o homem suspeito amarrado a noite inteira, pois eles acreditavam que ele seria um lobisomem. Então amarraram ele para ver a sua transformação. O cara ficou a noite inteira amarrado e a transformação não aconteceu. O povo amarrou o cara achando que ele ia virar lobisomem, só que aí o cara foi esperto e falou assim, eu não vou virar lobisomem na frente de vocês, né mano. Mulher Lobisomem Você já ouviu falar em lobisomem mulher? Em todas as histórias que a gente vê, geralmente, quem se transforma em lobo é o homem, né? Mas aqui no Brasil, na cidade de Guarabira, na Paraíba, foi registrada a mulher lobisomem. Segundo uma senhora que é proprietária de um sítio da região, ela contou que acordou de manhã e encontrou seu porco morto, cheio de arranhões e com um pedaço do pescoço arrancado. A polícia não conseguiu explicar quem tinha feito aquilo com o porco. Mas segundo um relato de outras pessoas que viviam na região, dizem ter visto uma mulher estranha andando no mato toda torta. E que algumas pessoas, durante a noite, teriam visto ela se transformar em um monstro. Dezenas de relatos surgiram comprovando o fato. E depois dessas histórias, muitas crianças da região não estão indo mais pra escola desacompanhadas. E até mesmo algumas senhoras estão deixando de ir pra igreja à noite, com medo de ser atacadas por essa mulher lobo. As igrejas e os bares de Guarabira à noite estão ficando vazios. O Lobisomem de Ribeirão Bonito Na cidade de Ribeirão Bonito, no cemitério municipal da cidade, foi avistado um lobisomem visitando as tumbas. Esse lobisomem foi visto no dia 29 do 3 de 2012. E naquela época esse assunto se tornou o assunto mais discutido pela população da cidade. Segundo o relato da pessoa que viu esse lobisomem no cemitério, esse bicho estaria agachado em cima de uma tumba. Parecia que estava revirando o corpo de alguém. E ainda continuando com esse relato, logo depois a criatura teria saído correndo e desmaiado no chão. Alguns minutos depois de cair no chão, a criatura não parecia ser mais uma criatura bizarra e simplesmente se levantou e foi embora. Pessoas que moravam no bairro contam que conhecia este homem, o suposto lobisomem. Segundo histórias, esse homem teria brigado com sua família e depois disso começou a se comportar de maneira estranha, aprontando várias coisas pela cidade. A polícia militar e a ambulância foram chamadas no dia, mas ao chegar não tinha mais ninguém. Alguns religiosos afirmaram que não seria um caso de lobisomem. Como parecia ser um homem agindo de forma diferente e em um cemitério, concluíram que poderia ser uma possessão demoníaca ou algum ritual que o cara estava fazendo. E a identidade desse homem até hoje nunca foi descoberta. O Lobisomem de Canhotinho Vamos agora para a cidade de Canhotinho, em Pernambuco. Em 2009 aconteceram algumas coisas que fizeram os moradores mudarem de rotina. As crianças da cidade praticamente não saiam a noite e depois das 22 horas eles trancavam todas as suas portas e suas janelas. E tudo isso devido a um ataque que aconteceu em um sítio, onde vários cachorros que viviam no sítio apareceram comidos. Segundo Maria do Carmo, a dona do sítio, garantiu ter visto um lobisomem comendo seus cachorros. Ela disse que estava vendo televisão quando ouviu um barulho estranho lá fora. Ela levantou para dar uma olhada e se deparou com uma criatura medonha devorando seus cachorros. Segundo ela, o bicho era todo peludo e grande. Todo preto e com orelhas muito grandes. Naquele dia ela estava sozinha e obviamente que ela morreu de medo e não quis sair de casa. No dia seguinte, os pedaços dos cachorros estavam espalhados no terreno inteiro. E estavam até faltando alguns pedaços, como se o lobisomem teria levado para casa. Depois do ocorrido, a senhora foi até a delegacia prestar queixas. A cidade inteira ficou sabendo da história e diversos relatos a respeito do lobisomem começaram a surgir. E depois disso, em noite de lua cheia, os moradores da cidade nunca mais ficaram em paz. E você? Já viu algum lobisomem? Já viu alguém que viu um lobisomem? Sabe de alguma história? Conhece alguma história de algum amigo seu que estava lá na fazenda e viu um bicho? Mano, eu tinha um amigo que me contava que ele viu um lobisomem, só que era um bicho amarelo. Caraca! Medonho, mano! Porque quando ele me contou isso, eu fiquei imaginando. Eu falei, mano, imagina eu estar no escuro e ver um bicho amarelo. Meio marrom, amarelo, né? Não, tipo o Simpson mesmo, amarelo. Ele viu um bicho amarelo, mano. Só que não era o Simpson, né? Era um monstro. E você aí, já viu algum bicho, algum monstro? Deixa aí nos comentários. Não vale comentar sua diretora lá da escola não, viu, mano? Brincadeiras à parte, galera, mas o vídeo foi bem sério. Tudo que falamos aqui são relatos de pessoas que realmente viram lobisomens e contaram suas histórias. E lembrando que esses são os relatos daqui do Brasil, né? Lobisomem não é uma coisa brasileira, é do mundo inteiro. A gente pode fazer um outro vídeo contando os relatos do mundo inteiro, tá bom? Várias histórias loucas. Pode ser só dos Estados Unidos, pode ser só da Ásia, só da Europa, enfim. Deixa nos comentários que a gente vai fazer, se vocês quiserem, obviamente. E deixarem like. E deixar muito like. Muito like. Lembrando que tem que ter muito like. Comentário também. 400 mil likes. 423 mil likes nesse vídeo aqui. Se tiver esse número, meu irmão, eu vou dar três mortal pra trás e um pra frente na mesma hora. Então é isso, galera. Redes sociais aqui na tela. Dani Mor, Lucas, Mara que você sabia vídeo também. O canal Você Sabia Plus. E está na descrição pra você conhecer, tá bom? Isso aí, galera. Chega lá no meu Instagram e comenta lambisome, viu? E vai lá no meu Instagram e comenta emoji de monstro. Nem sei se tem. Tem um lobinho. Pode ser, então. Assiste o vídeo de ontem, então, que tá muito maneiro. E também. Sei lá. Assiste o de amanhã. O de amanhã também, tá? Isso tudo, pessoal. Tá acabando a bateria. Valeu! Tchau. 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 Tchau.